Música Pois muito bem, seja muito bem-vindo ao nosso programa Fé, Café e Concurso Começando o dia com Deus, começando o dia pela melhor parte Hoje nós vamos trazer uma mensagem muito importante, muito legal, que é sobre a nossa série Nós estamos fazendo aqui 30 dias com João Então nós estamos no 11º dia estudando um dos versículos aqui do capítulo de João Sobre Jesus, sobre algo que vai trazer uma mensagem para a sua e para a minha vida Novamente, te convido a se inscrever no canal Se você não é inscrito, vem fazer parte aqui da nossa família Fé e Café Onde nós compartilhamos a nossa fé em Deus Essa fé que nos faz levantar, que nos faz todo dia buscar a presença de Deus E ter um momento de encontro com Deus sempre aqui às 8 e 7 da manhã Então vem comigo, deixe seu like, compartilha, faz parte da nossa família aqui, tá certo? Então a mensagem de hoje, nunca estamos sós Essa é uma certeza que nós temos como cristãos de que? Nós temos dificuldades, nós temos momentos bons, nós temos momentos maravilhosos, nós temos momentos de solidão Mas mesmo nessa nossa solidão, nossa solidão de estar sozinho com nenhuma pessoa ao redor de nós Mesmo assim nós não estamos sós porque existe a presença, a presença de Deus na nossa vida E a passagem que traz de João hoje, João 6, 20 É aquela onde diz, a resposta de Jesus é essa Então olha só, certo dia os discípulos de Jesus resolveram subir no barco e cruzar o lago da Galileia Em direção a Cafarnaum Era tarde, estava escuro e um vento forte começou a soprar As águas se agitaram e altas ondas se levantaram Então eles ficaram assustados e viram de longe, olha só, viram ao longe Alguém que andava por sobre as águas em direção ao barco em que estavam Sentiram medo, por mais que barco agitado e tudo e alguém andando por sobre as águas Que poderia ser aquele estralo de que seria o mestre Jesus, que é o único que poderia andar por sobre as águas É o único que poderia fazer milagres e maravilhas Até porque eles andaram com ele Então logo Jesus os advertiu Pois era ele quem ia ao encontro deles e falou Sou eu, não tenham medo Então a mensagem que nós temos aqui hoje pra você, pra mim, pra nós que temos a fé muito forte Embasada em Jesus Cristo Pra você que ainda não tem essa fé tão forte e poderosa De que Cristo, de que Jesus está junto com você Ou dentro do barco, como tem a passagem quando os discípulos Pedro e Tiago E todos os outros discípulos estavam no barco Jesus dormiu e veio uma tempestade muito grande E eles foram lá e chamaram por Jesus para que viessem acalmar a tempestade E Jesus prontamente deu uma ordem e a tempestade cessou Então Jesus estava no barco naquele momento Nesse momento aqui Jesus estava fora do barco andando por sobre as águas E eles sentiram medo por ver a tempestade novamente se levantando contra o barco Mas Jesus disse, não temam, sou eu Então a grande questão aqui que traz pra nós é que em qualquer momento Pode se levantar problema, como nos se levanta várias vezes na nossa vida Então a gente não tem um linear, né? A vida não é um linear assim só de tranquilidade ou só também assim de problemas Mas a vida nos traz momentos de dificuldade Momentos de alegria, momentos de paz Em todos esses momentos Essa é a grande importância do Evangelho de Cristo É que Ele não nos promete estar conosco Olha, quando você tiver dificuldade Chama o meu nome que eu estarei lá Ou quando você estiver doente, quando você estiver mal Eu estarei lá Mas Cristo quer ter um relacionamento comigo e com você Esse relacionamento é diário Então em todos os momentos nós não estamos sós A presença de Deus se faz aqui Neste momento que você está me ouvindo O Espírito Santo está tocando e falando ao seu coração Nesse momento você pode estar em um quarto sozinho Ou com o teu celular Ou seja, onde você estiver E você está me ouvindo Por isso você não sente a solitude Porque estamos eu e você aqui frente a frente Mas eu digo que antes de eu estar frente a frente com você No começo desse vídeo Cristo já estava presente na sua vida Junto nesse lugar onde você está Então você não está só Nós não estamos sós Nós temos a presença daquele que nos acompanha Em qualquer situação Mesmo o que Às vezes nós não sintamos Muitas vezes a gente passa por dificuldade A gente não sente aquela presença Poderosa, maravilhosa de Cristo Mas nós temos ele ali E esse relacionamento Esse orar de Deus Nos faz com que nós nos conectamos Com a presença maravilhosa de Deus Então por isso Um passo importante que a gente tem na fé É sempre de elevar nosso coração em oração Para que a gente possa desfrutar Dessa presença diária e necessária de Deus Nas nossas vidas Ou seja Sou eu Não tenha medo Você não está só Então não sei a dificuldade que você está passando Não sei se você está num momento de alegria Que você talvez esqueça de Deus Porque você está tudo tão bem assim Que você nem lembra de Deus Então eu não sei por qual momento você está passando Mas o que eu sei É que Deus está com você Seja para acalmar a tempestade Ou seja para estar com você Ceiando Está com você andando Está com você desfrutando dessa felicidade Então Essa é a mensagem de hoje Nunca estamos sós A presença de Deus E do Espírito Santo Na sua vida E na minha vida É real Então vamos orar agora Agradecendo por mais esse dia Que a gente começa aqui Com Deus Senhor, ó Pai amado Em Tua presença Senhor, eu Te agradeço Por mais esse dia Senhor Nós sabemos que nós não estamos sós Que a Tua presença é real Que a Tua presença, Senhor Nos molda cada vez mais, Senhor Para que nós possamos Ser e viver de acordo com a Tua vontade Muitas vezes, Senhor Nosso coração No nosso coração Nós nos sentimos sós Nós nos sentimos, às vezes Senhor, abandonados Por circunstâncias da vida Das pessoas, Senhor Que às vezes ao nosso redor Que a gente esperava Uma atitude diferente, Senhor E que o Senhor Possa colocar nosso coração agora Que o Teu amor, Senhor Que a Tua misericórdia Jamais nos abandonarão Que a presença Tua De um Pai bondoso Que quer ter um relacionamento Com nós como filhos, Senhor Possa entrar neste momento No coração de quem me escuta, Senhor É o que eu Te peço agora Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém É isso aí, gente Terminamos hoje Então mais um Fé e Café De segunda-feira Começando o dia com Deus Começando a semana com Deus Então uma boa semana pra você E até amanhã Às oito e sete Com mais um Fé e Café Começando o dia com Deus Começando o dia pela melhor parte E até amanhã Tchau 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 Tchau